É, nego? A nega tá aqui, ó, toda inchada Tá toda inchada Pronta pra parir, né, nego? Deve parir daqui uns dois, três dias Vamos ver como é que tá aqui, deita aí Vai ver aqui o peito dela Vai ver aqui o peitão dela, deita Olha como é que ela tá, olha O tamanho dos peitos dela Tudo cheio, ó, braba pra dentro Não deixa ninguém mexer em nada Vira pra cá, vira Vira aqui, nego É, mano, eu vou ver aqui, papai, ver o peitão dela Que monte de peitão, ó, essa cara de braba dela, ó Cara de braba danada Tô aqui deitado, ela vem aqui deitar, ó Olha o peitão dela, ó Não tá nem saindo leite, nem nada Hum Eu acho que começa a sair leite Quando já começa no dia de parir, né, nego? Hum? Já tá perto de parir? Ó, as tetas dela tudo cheias Não era pra você parir, não, cara O Tó também, ó O Tó tá deitado aqui no chão da sala, aqui, ó Né, Tó? Tó? Você que é o cumpadre disso aí, sabia? Sabia, né, seu bagunceiro? É Não adianta ficar de beijinho, não Você que... Você que... Ó, tá braba com o Tó aqui Pega o Tó, nego Pega o Tó Pega o Tó, é Pega o Tó, Tó Pega o Tó Pega o Tó Pega o Tó Não deixa ele, não Pega ele, nego Pega o Tó Tó Pelo amor de Deus, Tó Deixa ela quieta, Tó Tó lambendo as tetas dela Tó Não gosta de eu, não, caramba Não sou eu que sou o culpado, não É o Tó É o Tó Que tá fazendo bagunça com você É o Tó Pelo amor de Deus, Tó 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 Ó, a mão é de você, ó Ó Ó Ó o controle remoto aqui Ô, a brincadeira do seu sofá aí Desce, Tó Desce, Tó Desce Desce, Tó Ô Tó é chato demais, né É, nego Deita cola pro pai, deita Deita cola aqui Olha só Ui, cara É coisa de arrumar o celular, cara Olha o tetão dele também que tá É Entendeu? E você vai dar Vai parir aonde? Porque o papai separou o lugar pra você E você já tá arrumando o outro Como é que vai ficar? Você quer parir lá dentro do quartinho da bagunça Da ferramenta, né Você tá olhando o Tó? É Por que você tá olhando o Tó aí? Hã? Pode ficar aí Tó, vem aqui Vem aqui, vem Vem, Tó, aqui Tó tá na cozinha, ó Esperando alguma coisa Ó Tá esperando alguma coisa Quando tem alguma coisa na cozinha Ele não sabe Vem pra fora, vem Anda Pra fora Pra fora, vem Vem, Tó Vem cá, pra fora Sem brigar Ué Olha só o tanto de pelo Olha só Só os pedacinhos que eles entram aqui em casa Olha só o tanto de pelo Você tá doido Faça o teu sofá agora pra limpar Vem pra fora Vem, os dois Não Ó, deixa ela quieta, cara Pelo amor de Deus, Tó Né, nega? Cadê os tetão dela? Vai mostrar os tetão dela aqui, ó Ó Peraí, vai Ó O tetão dela Tá tudo O tetão dela Vai vir um monte de filhotes Filhotes vão ser todos eles doados Não tem condições de ficar com nenhum filhote seu, filho Infelizmente Já deu o que tinha que dar, né? Já baixa os trechos que ficaram ali Aí, galera Dá uma moral pro canal aí, por favor Deixa o like aí Se inscreva no canal E se puder compartilhar Pedir os amigos aí pra se inscreverem aí Pra nos ajudar aí, ó A criar aí nossos cachorros aí Olha aqui Comeram o gesso da casa toda Já, ó Tá tudo destruído Só vem marca de dente, ó Esse é o prejuízo do cachorro Parei e fica sujo Que não adianta lavar, não adianta nada Ó o gesso da porta Comeram tudo Não adianta limpar nada, né, Tó Você mesmo Você fica quietinho aí Olha pra mim Entendeu? Vem, Tó Ele é sonso demais Tô falando com você, rapaz Você que é culpado disso, entendeu? Tá ouvindo? Hã? Tá ouvindo, Tó? Vem, Tó Rapaz, você é muito sonso, hein? Vai passear então? Não vou passear com o gajo, então Aí que é passear, né? Né, gajo? O gajo vem dar abraço agora Não, gajo Abraço agora não Fica aí Seus bagunceiros Dizeram a bagunça danada hoje Todos dois O papai pegar a vassura Agora eu vou varrer aqui Esse monte de pílula aqui Tá bom? Seu bagunceiro Vai De acordo com a imprensa